O Hospital São Vicente de Paulo passa a contar com um novo tomógrafo. O equipamento é totalmente moderno e irá substituir o aparelho de tomografia antigo, proporcionando maior tecnologia, precisão e agilidade na realização de exames capazes de detectar mínimas alterações em ossos, tecidos e órgãos. É um equipamento muito mais moderno. O equipamento atual, o equipamento antigo, é um equipamento de 12 anos. É um equipamento que já está entrando em um período de obsolescência, ou seja, começa a faltar peça para manutenção. E é um equipamento, no caso do Hospital São Vicente, que tem muita rototividade. São mais de 1.600 exames por mês. Então, a vida útil de um equipamento com grande capacidade de uso, com grande demanda de uso, ela também acaba diminuindo. Então, a gente vem agora com um equipamento mais moderno, de 32 canais, o anterior de dois canais, que tem mais qualidade, mais agilidade de exames e também tem um incremento de exames que o outro não fazia e esse equipamento passa a fazer. O município como um todo ganha com esse novo equipamento, com essa nova tecnologia que é trazida pelo novo Hospital São Vicente. Exames mais rápidos, com melhor diagnóstico, principalmente para assistência integral ao câncer. Nós sabemos que muitos pacientes com câncer, o padrão ouro para atendimento é a tomografia. Então, como o Jundia ampliou em 36% o volume da assistência integral ao câncer, os pacientes oncológicos e os outros pacientes que também necessitarem desse equipamento e dessa tecnologia, agora teremos com mais qualidade e mais resolutividade. O equipamento custou R$ 950 mil e o dinheiro foi viabilizado por meio de um convênio realizado pelo deputado federal Miguel Haddad. Nós destinamos só para o Hospital São Vicente mais de R$ 6,5 milhões de emendas, além das emendas que apresentamos para as outras entidades, como foi o caso do Grendac e outras instituições. E emendas também para o Hospital Universitário. Nós entregamos recentemente uma UTI neonatal, que só foi possível em função da minha emenda que apresentei, naquela oportunidade a favor do Hospital Universitário. Tudo isso vai fazendo com que você aprimore o sistema de saúde. O prefeito Luiz Fernando Machado destacou que a atual gestão tem providenciado investimentos constantes em aparato tecnológico, tecnológico, estrutura física e especialização dos funcionários do Hospital São Vicente para atender a população. A nossa gratidão ao deputado Miguel Haddad, que teve a sua atuação em destinação de emenda parlamentar para esta iniciativa de modernização dos equipamentos do hospital. E desta forma nós temos avançado. A saúde pública em Jundiaí é uma absoluta prioridade. Nós vamos continuar investindo no Hospital São Vicente, no Hospital Universitário, nos nossos centros de especialidades, nas nossas unidades básicas de saúde e em todos aqueles equipamentos que têm relação com a saúde. Então esse é o ponto principal deste dia. É o dia de modernizar o Hospital São Vicente e entregar um novo tomógrafo para quem utiliza aqui no hospital deste equipamento tão importante. Quando a gente fala que a cidade ganha muito com relação à saúde, a gente tem observado que a cada semana a gente tem uma novidade aqui no Hospital São Vicente. O Hospital São Vicente era um grande desafio no início do mandato. Eu entrei e exatamente a discussão política de 2016 envolvia a modernização e a melhoria do Hospital São Vicente, que alguns questionavam, inclusive, se iria permanecer funcionando ou se iria fechar. Eu foquei aqui no início do governo, tive um foco absoluto no hospital, nos colaboradores do hospital. E hoje, graças a Deus e a esses inúmeros colaboradores que nós temos, o hospital atinge o seu melhor momento na história. Depois de 117 anos, nós estamos no melhor momento da história do Hospital São Vicente. E isso em razão da nossa sociedade, da nossa comunidade, das empresas, do setor público, dos colaboradores, a direção do hospital, enfim, é uma rede do bem que atua em benefício da saúde pública e do Hospital São Vicente. O vereador Cícero da Saúde também falou sobre a importância do tomógrafo, que será utilizado a partir de agora pela população que precisa passar por exames de imagem. Fico muito contente com esse espaço muito lindo aí que vocês estão vendo aqui, esse espaço que vai ser muito... quem tem a ganhar é a nossa população sobre isso aí. Fico muito bom! Tchau.